Nesse momento aí do jogo, já na reta final, depois do segundo gol, do gol do Pedro, acho que o Flamengo já tava um pouco mais tranquilo, até o momento que consegue fazer esse terceiro gol numa jogada que o Ayrton Lucas sai 55 metros atrás do Zé Guilherme do Vasco e chega na frente. É impressionante, né, cara, é impressionante, porque o Ayrton Lucas começou como titular nesse jogo, aí já era lá pra casa dos 47, 48, do segundo tempo, reta final de jogo, teoricamente o cara já tá mais cansado, mas o Ayrton Lucas parece que acabou de começar o jogo, né, é impressionante a explosão que ele tem, a velocidade, a aceleração, o capaço do Zé Guilherme do Vasco comeu poeira ali, o Ayrton Lucas chegou na frente, ainda teve aquela qualidade pra dar aquela cavadinha na saída do goleiro do Vasco, gol que deu o placar final pro Flamengo. No fim das contas, o agregado ficou 6 pro Flamengo, 3 pro Vasco, o Flamengo conseguiu fazer 6 gols em dois jogos em cima do Vasco, que é claro que o Flamengo, pra mim, é um time superior ao Vasco, mas é clássico, clássico, meu amigo, é sempre complicado. Você conseguir duas vitórias te dá muita moral.